Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Autoridades de países do Cone Sul se reúnem aqui em Brasília para discutir a segurança nas fronteiras. O encontro é na sede do Ministério das Relações Exteriores, o Palácio do Itamaraty. E quem está lá é a repórter Beatriz Amidem, que traz as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, José Luiz, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer vai abrir a reunião do Cone Sul agora à tarde. O grupo integra o Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai. A ideia é discutir o combate aos crimes de fronteira, como o tráfico de pessoas, de drogas, de armas e o contrabando. Desse encontro devem sair medidas de propostas concretas para o combate a esse tipo de crime. Segundo a Receita Federal, o contrabando é um dos principais responsáveis pela perda de receita no país. É com você, José Luiz. Obrigado pelas informações, Beatriz. Bom trabalho para você. E além desse encontro sobre segurança nas fronteiras, o presidente Michel Temer tem reunião com senadores da base aliada. Vamos ao vivo então ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Paola de Hort. Traem as informações para a gente. Paola, boa tarde. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde a todos. Pois é, José Luiz, o presidente Michel Temer tem um jantar hoje, às 20 horas, no Palácio da Alvorada, com os senadores da base aliada. E o tema desse jantar é a proposta de emenda à Constituição 55. É a PEC do Teto dos Gastos, que também já foi chamada de PEC 241, quando estava na Câmara. A casa em que foi aprovada já nos dois turnos. E lembrando que essa PEC já foi aprovada também na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Essa é aquela proposta que coloca um teto para o aumento dos gastos, que diz que a cada ano o governo só pode gastar mais na mesma medida em que foi a inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. Sendo que a partir do décimo ano o presidente pode rever aí o critério desse cálculo. E o presidente Michel Temer já teve reuniões agora pela manhã aqui no Palácio do Planalto. Ele se reuniu às 10 horas com a bancada do Espírito Santo no Congresso Nacional. Eles debateram aí as demandas desse Estado e também ele se encontrou com diversos senadores. Agora, como a Beatriz disse, ele participa dessa reunião sobre segurança nas fronteiras no Palácio do Itamaraty. E finalmente, às 5 horas da tarde, ele se reúne com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Alberto Moreno. Volto com você no estúdio, José Luiz. Paola, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. E o nível de escolaridade dos pais tem influência na renda média dos filhos. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Vamos ver os números aqui no telão, olha só. Entre os entrevistados com o ensino superior completo, a renda varia entre R$ 5.800 e R$ 6.700, quando o pai ou a mãe também tem nível superior. Já quem tem curso universitário, mas os pais não têm, a renda média é de R$ 2.600 a R$ 3.000. Os dados se referem ao ano de 2014, mas foram divulgados hoje pelo IBGE. A medida provisória da reforma do ensino médio teve a validade prorrogada por mais 60 dias, enquanto é analisada pelo Congresso Nacional. A ampliação do prazo foi determinada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, e publicada hoje no Diário Oficial da União. A proposta foi enviada pelo governo ao Legislativo no fim de setembro. Entre as mudanças estão a flexibilização das disciplinas obrigatórias e elevação progressiva da carga horária mínima anual, passando das atuais 800 horas para 1.400 horas. A matéria precisa ser votada até o final do novo prazo, porque senão perderá a validade. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às quatro da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.